Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, aproveitei uma promoção lá na Shopee do Barbante Lima, onde a promoção tá assim, ó, o kit com 2kg por R$109,90. E aí, assim, fica parecendo meio caro, só que daí eles tão com um cupom lá de 10%. Então, esses dois cones aqui, aplicando o cupom de 10%, saiu por R$99,26. E aí, gente, cada cone desse aqui tá saindo por R$49,63. Como eu sempre tenho moedinha, como eu sempre uso o cupom da própria Shopee, cada cone desse daqui, na verdade, pra mim, saiu por R$44,89, tá? Eu repus o barbante branco, ó, eu gosto muito do barbante branco deles. O branco não tem erro, né? Sempre, a maioria das vezes, vem bom. E eu comprei os dois número 8, ó. Os dois são barbante lima, bem embaladinho, já vou deixar nesse saquinho mesmo. Eu comprei mais algumas coisas, mas eu quis trazer pra vocês essa daqui por conta que a promoção ainda tá lá, com cupom de 10% de desconto, e é da própria loja. Você tem que resgatar o cupom na loja do barbante lima, tá? Eu vou deixar o link desses barbantes aqui, que tá marcado R$109,90, e de repente compensa pra vocês. Pra mim compensou porque, além dos descontos, além do cupom da própria Shopee que eu utilizei, as moedinhas, também ficou com frete totalmente gratuito. Então, tô com barbante branco aqui, e eu tô comprando assim sempre, gente, de dois em dois, de três em três. Tô dando preferência pra comprar esses que vêm com 2kg, porque assim eu não me preocupo com variação de cor, de espessura, eu vou utilizando até acabar. Comenta aí se vocês já usaram. Qual barbante branco que vocês gostam, assim, qual marca de barbante que é 85% algodão? E, gente, eu gosto muito do barbante lima, não são todas as cores que eu uso. Eu vou comprando, testando, e as cores que eu gosto, eu vou sempre repondo. Eu gosto de ter pelo menos três cones de 2kg guardadinhos aqui, pra ir sempre mantendo no estoque. Comenta aí se vocês têm o costume de fazer um estoque grandão, ou se vocês foram só repondo aos pouquinhos mesmo. No começo eu comprava, assim, gente, 200kg de barbante de uma vez. 200kg não, 200 cones, 100 cones, sabe? Aí, aos poucos, eu fui aprendendo a lidar com essa questão do estoque, e vou repondo o que sai mais, e aquela, tem peças que eu deixo pra comprar somente quando entra em comenda mesmo, gente. cores, né? Porque sai muito pouco. Entrou um pedido de calendário, na verdade entraram vários pedidos, né? Mas eu vou fazer esse do calendário aqui pra vocês, porque eu fiquei de mostrar, né? Então já tá certinho, ela pediu pra colocar o Instagram dela aqui, ó, arroba liamara976, tá? Pequenininho aqui, mas fica bem delicadinho, e chama atenção pro que tá escrito. A manta que eu uso é uma manta magnética, ó, é como se fosse uma folha de sulfite, vem aqui com a parte de trás um papel, né? É um adesivo. Aí eu corto e vou colando ali atrás. Eu tava cortando com o estilete, assim, mas aí, gente, eu tava com pressa, fui cortar assim com a tesoura, e percebi que com a tesoura é muito mais fácil, muito mais rápido, e bem gostosinho. Então eu só meço mais ou menos aqui, não precisa ficar perfeito, porque vai ficar na parte de trás. Legal de cortar ali com o estilete, assim, que você mede direitinho, mas assim fica bem mais fácil. E assim, gente, sinceramente, com o estilete eu sou meio ruim também. Então, né? Ó, aí você corta uma tira aqui nos tomães, mais ou menos, aí a largura aqui é mais ou menos dois dedos. Tô fazendo de olho mesmo, né? Mas dá pra fazer toda no estilete, só que no estilete dá uma rasgadinha no papel de trás, daí acaba ficando mais feio ainda. Então, não tô colocando mais tão grande, por causa que... Percebi que tava exagerando, gente. Dei uma olhada nos vídeos, e algumas pessoas colocam um filetinho de nada, e já dá certo. Então, como esse adesivo que eu comprei aqui, esse imã, ele é muito bom, um tantinho desse aqui já tá ótimo, ó. Tá vendo? E assim a gente vai aprendendo cada vez que chega uma encomenda. Então, é assim, você tira aqui, ó, e cola. E assim, você tem que colar o melhor que você puder, por causa que não dá pra tirar, pra arrumar. Então, toda hora fica meio torto. Ó, um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Vou tirar essa ponta que ficou torta. Se você tentar arrancar aqui do papel, fica tudo feio. Estraga tudo, na verdade, a maioria das vezes você nem consegue. Ela pediu esse aqui da Corujinha com o Instagram dela. Muito fofinho esse da Coruja. Tem umas pessoas que estão pedindo pra dar uma editada, né? Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas a minha filha, ela é ótima com desenho. A minha filha é mais velha. Então, às vezes eu tô... Às vezes não, direto. Eu peço pra ela fazer algum desenho pra mim. Ela mesmo cria, sabe? Ela é muito boa de fazer. De criar desenhos, de desenhar. Então, eu comprei um tablet de desenho pra elas, aqueles... Não é semi-profissional? Acho que quase profissional, sei lá. Aí ela faz... Passa as artes. Então, vai sair um monte de novidade aqui que ela mesma vai criar pra mim. E exclusivo, né? De vez em quando alguém pergunta se eu faço logo, se eu crio. Eu crio mais assim no Canva, que nem todo mundo. Mas a minha filha, ela pode criar o desenho mesmo. Só que não dá pra pedir, porque essas coisas tomam tempo, né, gente? Então, tô até falando com ela, assim, que ela podia até fazer. E a gente pagava. Por exemplo, a pessoa entra em contato. Lúcia, você consegue fazer isso aqui? Aí eu pergunto pra ela se ela consegue. Se ela achar que consegue, daí eu cobro da pessoa, né, que tá pedindo a logo. Ou aquele desenho específico assim. E já fica certinho, né? Então, olha. Tudo bonitinho, perfeitinho. E agora aqui com o iminha de geladeira também. Então, uma parte. Eu tava... Eu tenho só dois agora, ó. O brinde. Então, eu vou fazer mais dois, mais três. Porque eu tenho que enviar mais alguns pedidos. Então, já vou adiantar, ó. Eu tinha deixado separado. Já pra facilitar. Cada um, ó. E eu tenho que... Eu quero pegar um vídeo e fazer tudo isso aqui com vocês. Que daí vai dar um vídeo de umas duas horas. Quem quer? Separar os brindes. Fazer tudo bonitinho. Eu vou mandar um imã de geladeira pra cada um. De mimo, né? Eu pensei de deixar por fora, sabe? Assim, que eu acho que ficaria bem mais bonitinho. Mas eu vou mandar aqui pra não amassar. Então, às vezes a gente tem que prezar pelo que vai ficar mais legal mesmo. Mais protegido, na verdade, né? O meu. Do Célia Silva Artes. Gente, foi uma ideia maravilhosa ter mudado o nome do meu Instagram, sabia? Eu fiquei com bastante receio no começo. Mas foi perfeito porque... Tá tudo combinando agora, né? E eu achei que tá muito legal. Assim, quando as pessoas pesquisam pelo meu nome lá no Google, vai aparecer todas as minhas redes sociais. E ela pode me encontrar na rede social que ela costuma utilizar. Essa é a parte mais legal da nossa história, né? Vou mandar esse cartãozinho aqui, ó. Querida cliente. Aqui ainda tá com o meu Instagram antigo. Então, eu tô mandando pra todo mundo pra poder elas usarem. E tem algumas pessoas que cortam aqui embaixo, gente, e mandam pro próprio cliente. E tá tudo bem. O importante é aproveitar, né? Todas as coisas. As vezes a pessoa compra e ganha um mimo, tem que usar. Tem que usar da melhor forma possível. Então, aqui tá prontinho. Tô pensando se eu ponho um adesivo ou se eu coloco... Eu vou amarrar com a corde... Ah, não. Vou pôr o adesivo do... Pra mostrar que é um mimo, né, gente? Tenho deixado separado aqui. Vai assim. Tem que escrever que é um mimo pra você, pra elas saberem que... Esse aqui é um mimo. Fica muito fofinho, não fica? Vocês preferem um adesivo, assim, redondo ou quadradinho? Eu gosto mais do quadradinho, gente. Então, olha. Tudo certinho. Agora eu vou mostrar outra coisa. Vou começar embalando o pedido da Lia. Que é aquela que eu tava fazendo o calendário, sabe? Ó, o pedido dela tá bem grande. Vou pegar logo o papelão já pra pôr tudo por cima. Gente, eu tô amando esse papel craft, viu? Vale muito, muito a pena mesmo. Ó, vou deixar aqui. Ó, eu só tenho cinco agora, gente. Tinha dois que sobraram do último, né? Da última vez que eu arrumei. E mais três que eu fiz agora. Preciso fazer mais desses brindezinhos. Mas vai ser conforme dá tempo mesmo. Porque já percebi que tá sendo um dilema. Eu vou fazer uns 50. Acho que eu vou... Me preparar pra fazer 50. Quem quiser acompanhar esse vídeo aí, acompanhe. Ó, ela pediu... Um kit bem legal, ó. Ela pediu o rótulo pra suplar. Os coraçõezinhos, olha. Cores sortidas. Ficam lindos, gente. Esses corações. Vou colocar o rosa na frente. Que eu gosto mais do rosa. Ela pediu os coraçõezinhos. Deixa eu voltar aqui. Ela pediu 40 do mimo. Mimo pro cliente. 40 rótulos de coração e coruja. Deixa eu ver se tá aqui com... Se as corujas tão aqui que eu não vi, né? Ué, não tem coruja aqui. Vou confirmar ali na... No pedido. Pera aí. Prontinho, gente. Parei. Fui lá conferindo o próprio pedido dela. Aí eu já tinha deixado, ó. Eu acho que é porque esse daqui eu tinha deixado separadinho das corujas. Aí acabei me confundindo. Mas ela pediu coração e coruja. Então tá aqui, ó. 40... 40 sortidos, né? Tem 10 de corujinha e 10 dos... E os outros de coração. Por isso que é importante a gente marcar várias vezes em vários lugares. E sempre na hora de colocar a gente conferir de novo. Porque eu tenho esse talãozinho de pedido. Eu tenho a declaração que eu faço, né? Declaração de conteúdo lá do super frete. E daí depois eu ainda olho. Se as duas informações aparecerem assim um pouco divergente. Eu dou uma olhada na... Na conversa de novo que eu tive com a pessoa. Normalmente eu tiro um print, sabe? Da conversa. Com a pessoa. Então o que acontece é que eu olho esse print. Mas se ainda assim eu ficar com alguma dúvida. Eu volto na conversa. Porque às vezes acontece da pessoa acrescentar alguma coisa depois, sabe? E aí eu acabo, né? Ficando confusa. Mas gente, eu verifico tanto, tanto, tanto. Que vocês têm que ver. Parece até doida. Então esse aqui. Vou ver tudo de novo, ó. Quarenta cartõezinhos de mimo. Quarenta rótulos que são de coruja e corações. Quarenta você merece sortidos. Quarenta feito à mão. Que é esse do passarinho que tá aqui embaixo. Quarenta tag da coruja. Quarenta cuidados sortidos. Esse que tá embaixo. Quarenta gratidão. E seis calendáriozinhos. Tá aqui os calendários, ó. Com o nominho dela. Lia Mara 976. Certinho. Os calendários eu vou... Deixa eu pensar. Aí eu vou pôr assim, ó. Pra que não... Não encoste muito o desenho. Ah, mas não vai fazer muita diferença, né? Vou colocar as pra cá. Só pra o volume ficar bem distribuído, sabe? Aí agora eu faço aqui. O papelão tá aqui, ó. Pra proteger. Essa parte é importante, né, gente? Depois que eu comecei a marcar no papel... Eu sou uma pessoa muito visual. Eu sempre repito isso, né? Eu sou uma pessoa muito visual. Eu tô sempre de olho no... No que eu tenho que fazer. E o mimo, né? No que eu tenho que fazer. E quando eu não marco num papel... Que eu olho só na conversa. Essas coisas assim. Eu me confundo muito. Eu não confundo assim de enviar o pedido errado, sabe? Eu me confundo assim mentalmente. Eu fico pensando. Será que tá certo? Será que tá certo? Agora, quando eu faço o papel, quando eu pego e imprimo a etiqueta... Aí eu tenho duas coisas pra conferir e pra mim fica mais fácil. Mas assim, eu sei que é de cada um, sabe? Tem pessoas que não fazem desse jeito, que fazem diferente. E tá tudo bem, gente. O importante é fazer do jeito que dá certo. Mentalmente, sabe? Tem muitas coisas que eu acompanho, que as pessoas dão dicas assim de organização, que pra mim não funciona. Porque eu preciso dessa verificação manual. Eu preciso olhar no papel. Eu preciso, às vezes, riscar pra saber que eu fiz, sabe? É o jeito que funciona pra mim. E eu fico mais tranquila fazendo dessa forma. Porque eu verifiquei três ou quatro vezes. Então, quando alguém fala que alguma coisa deu errado, que pode dar, sempre pode, né? Somos todos seres humanos. Eu sei que, apesar de ter cometido um erro, eu sei que eu fiz o meu melhor ali na organização. Porque eu conferi três ou quatro vezes. Parece que tem coisa que tá nublado pra cabeça da gente, né? Vocês têm uma sensaçãozinha assim? Tem coisa que parece que você não entendeu tão bem. E vai indo, vai indo e não entende. E não dá, não desenrola, né? O sistema. Aí você vai se esforçando, se esforçando pra achar o seu jeito de desenrolar melhor. Ó, acredite em você e nos seus sonhos. Bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. E vou colocar esse aqui também, ó. O esforço nos aproxima dos nossos sonhos. Quase sempre com as washi tape. Esses dias uma mulher mandou uma foto pra mim que ela colou... Esses bilhetinhos que eu mando assim, ela colou na... No painel que ela tem assim de organização, que ela estuda, sabe? Aí ela mandou, eu achei tão legal. Ela falou assim, tá vendo? A gente pensa que não faz diferença, que não tá fazendo diferença na vida de alguém. Mas tá fazendo uma diferença muito boa. Porque cada pessoa é única e cada pessoa é especial. É igualzinho o nosso trabalho. Cada trabalhinho é único e cada trabalhinho é especial. Ó, prontinho. Vai assim. Soquinho de R$26,00 por R$36,00. Deixei alguns papelões já cortados, gente. Eu tô numa fase de organização aqui, daí eu coloquei numa gaveta os papelões já cortados. Mas não muito também, que eu tô precisando ir no mercado, pegar um monte de caixa. Época de final de ano assim, é difícil, né? Ter caixas no mercado. Acho que muita gente acaba indo fazer compra grande e pega as caixinhas lá. As caixas. Mas eu tô pensando em ir até no atacadão, sabe? Porque nesses lugares, normalmente, né? Não sei. Normalmente tem caixa, ó. Ficou certinho, certinho. Daí, mostrar pra vocês. Esse pedido vai pelo Superfrete. Vou deixar o link do Superfrete. O link não. O meu código do Superfrete pra quem quiser utilizar. Vale muito a pena e tá dando um desconto bem legal, viu? Eu tô imprimindo as etiquetas assim do Superfrete, ó. Vem duas folhas. É por conta da correria mesmo, às vezes não consigo fazer a edição. E vem duas folhas, aí eu corto, gente. Tô mostrando aqui no cantinho, porque eu não quero que apareça. Ó, aí eu sempre fico com esse pedaço e com a etiqueta. E com a parte de baixo aqui da declaração. Ó. Sempre fico com essa sobra de papel ali, gente. Toda vez. E aí, eu tô deixando reservado. Eu deixo guardado. Eu não tô jogando fora, porque dá pra usar pra várias coisas. E aí, como assim? Não dá pra eu fazer nada na hora. Acaba ficando uma bagunça desse corte aqui, ó. Eu peguei topando numa gaveta. E toda vez que eu corto, eu já guardo lá na gaveta de novo. A hora que tiver bastante, eu vou mostrar pra vocês. Que nem eu falei, eu gosto de anotar, gosto de escrever. Então, é sempre bom ter um papelzinho assim disponível, né? Pra fazer os meus rascunhos. As minhas anotações mesmo. E tá me deixando bem, bem feliz por dois motivos. Por vários motivos, né? Um deles aqui, eu tô aproveitando tudo. Nossa, olha o tamanho do negócio. Eu tô aproveitando tudo o que eu tenho. E o segundo, terceiro, quarto, sei lá. É por causa que dá certo de você usar. Porque eu precisaria de um papelzinho de anotação, né? Me embanonei todo aqui no durex. De qualquer forma, eu ia precisar desse caderninho de anotações, né? E assim, eu uso essa parte que, de qualquer forma, ia jogar fora. Eu poderia fazer a edição e colocar as duas folhas no mesmo lugar, né? Só que isso toma um pouco de tempo. E é que nem eu falo sempre pra vocês. A parte do tempo é a parte mais importante do nosso trabalho. Porque se você estiver enrolando, você não produz o quanto que você precisaria produzir. Eu já vou falar pra vocês pra onde que vai esse pedido. Então, ó, já coloquei aqui esse nessa gaveta. Eu já tenho mais. Eu vou embalar mais, então, já vai ficar bastante ali na gaveta. E assim que eu tiver um tempo, eu tenho que tirar um dia de folga. Mas eu não tô tendo dia de folga, não. Mas no meu dia de folga, quando eu tirar, eu vou poder trazer umas novidades pra vocês bem legais. Ó, pedido pronto. Esse pedido tá indo pra Erixim, no Rio Grande do Sul, gente. Pra Lia Mara. Bora pro próximo.